Nossa, tá lindo, você pode enganar ela, você me traz na sua casa, grande comigo na cama dela. Que bom, você é doida. Que bom, leva pra você, quer? Leva. O que você tá fazendo, cara? Leva, leva. Saco cheio de você. Então leva, Luana. Saco cheio. Você quer levar? Leva, querido, de bandeja. Saco cheio. Você quer? Saco cheio. Saco cheio. Moço, você tá afastada de 40 anos, você usou com a coisa. Saco cheio. Vai embora, Luana. Porra, para com isso, cara. Parabéns, querida. Tá se rebaixando ao nível de... Você não me escuta. Para com isso, garota. Não me escuta. Então, pega suas coisas sobre aqui, cara. Mais um cordão que a vagabunda destrói. Mais um. Mais um. Não sou eu que destruí o outro, não. É, fui eu, né? As piranhas, as piranhas. Sim. Lá no Jaime. O Jaime, para com isso.